Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos, acesse www.guilda.store E aí pessoal, Edu Pomper aqui no canal 3dus mais uma vez, e hoje não vou ser vídeo de regras, hoje não aprendem muito, hoje é um gameplay, vou fazer um vídeo um pouco diferente, vou fazer um vídeo jogando o Heaven Ale, que já tem regras aqui no canal, vou deixar o link aí, assim, vou jogar eu e minha esposa, ela topou gravar, nós estávamos jogando fim de semana, vamos gravar, vamos ver como é que fica, então vai ser um teste pessoal, tá? Eu não vou ficar explicando muito as regras durante o jogo, a gente vai simplesmente jogar ali, algumas vezes eu falo alguma coisa, mas a ideia é vocês verem como é que funciona o jogo, tá? Uma parte tem dois jogadores, eu não tinha jogado em dois jogadores ainda, só 13 e 4, e rodou legal entre dois jogadores, acho que o jogo fica bem bacana, a partida durou uma hora, uma hora e pouquinho ali, né? Então vocês vão poder assistir essa partida aí, deixa o feedback de vocês, o que vocês acharam, o que dá para melhorar, né? E também não esquece de seguir nas redes sociais e também assistir o nosso podcast, o Papo de Luz. Não se esquece, não se esquece, se inscreve no canal aí. Abraço pessoal, valeu! Então tá pessoal, tá aqui ó, já o setup pronto para dois jogadores, o que muda é que o jogo vai ser só em três rodadas, né? Então já tá ali os monges, tudo, eu depois eu vou deixar, como falei na introdução, vou deixar o vídeo de regras, tá? Então vamos lá, dá um oi para a câmera aí, Ana, primeiro vídeo da Ana aqui jogando com a gente, né? Tintim, uma cervejinha para comer ao jogo, tá pessoal? Lembrando, se beber não dirije, e se tem menor de idade também não beba, por favor, né? Então vamos lá, quem começa já tirou o para o ímpar, eu começo, e a Ana ficou com um bônus no Messi Cervejeiro, que já saiu um para frente, o meu começa aqui. Então vamos ver o que eu vou fazer. Vinte e cinco dinheiros, né? Eu vou, eu vou vir aqui, e vou pegar esse cara aqui, cinco, e vou colocar ele aqui, ó. Então eu tenho que pagar cinco para o banco, porque eu estou botando na parte com sombra. Ok. Eu vou pegar aquela levedura lá, pega para mim. Vou pagar três. O dinheiro não está aparecendo aqui, vou deixar aqui, para o pessoal saber quanta grana tem. Com reflexo mal dá para ver, mas não tem problema. Sou eu, né? Eu vou pegar esse monge aqui com o cara de sapeca. Se quiser, cara de sapeca. Cara de sapeca. Vou botar ele aqui, ó. Quatro. Então, dez. Malta, seis. Vamos lá. Eu vou pegar... Deixa eu pensar. Eu vou pegar a madeira. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Não. Aqui. Olha só. Decidido. Decidido. E vou pagar três. Três. Vou pegar aqui. Vou pegar esse aqui, que vale três. Vou botar aqui. Pago três. Então, aqui cinco. Pego dois, troco. Vamos lá. Vou pegar um monge. Que vale três. Cuidado, tu botou esse falado. Vale seis aí. Ah, ele também vale o dobro? Sim, monge também vale o dobro. Ah, não. Então, vou botar ele aqui. Aí, vai três. Tem uma madeira de cinco, né? Tem a levedura de dois. Vou pegar... Já estou com oito aqui. Estou com oito. Eu preciso de mais dez. Não, então... Vou vir aqui mesmo. Vou pegar essa daqui. Vou botar aqui, pagando quatro. Então, vai dez. Então, vai dez, volta seis. Uhum. Galera que fica top, fica louca com essa mesa, assim, com o recurso meio, pagar. O jogo está demandando muita atenção. O jogo está demandando muita atenção. É um. Vou pegar esse maltzinho aqui. Na humildade. Na humildade. Que vale um. Vou colocar aqui. Tem que pagar dois, hein? Tem que pagar dois, hein? Vou pagar dois. Devolve três. A grana já está indo, né? Está indo. Está acabando dinheiro. Eu estou com um doze ali. Ficou ruim já com isso. Sai, eu nem posso ir. Ah, não. Até posso. Se eu for ali. Posso pegar aquela madeira de cinco ali, sabe? Vale a pena pegar aquela madeira de cinco. Se eu for ali. Vou pegar aquela madeira de cinco. Já apaguei o cinco ali. Vou botar ela aqui, ó. Vou dar um salto. Fazer alguma lucasso. Olha lá. Vou colocar aqui. Quatro. Tenho só quatro moedas. Tenho só quatro moedas. Posso ir ali pegar aquele de três. Ou eu posso ir para aquela ação ou para aquela ação. Olha, eu vou fazer o sim. Ah, eu não posso ir ali. Eu não posso fazer o que eu quero. Posso ir naquela outra lá e fazer o que eu quero. Se bem que eu queimo já aquilo lá. Mas eu vou precisar de dinheiro. Tenho que fazer dinheiro agora de alguma maneira. Como é que eu vou fazer dinheiro? Enquanto a gente espera, A gente tomou uma cerveja aí. Tal. Até o Eduardo se decidir. Não tem dinheiro, não adianta. É, não tem dinheiro. Já era, Prit. Eu posso ir ali e acionar aquilo. Ganho três. E aí já vou adiantando. Ganho três. No meio deu dois. Que indecisão. Que indecisão. Posso ir ali jogar três. Eu vou ficar com um. Aí eu vou ter que ir ali de novo. Enquanto isso, o mosto está na mostura. Esquentando, esquentando. Tá. Eu vou... Aqui. Eu vou pagar... Esses aqui. Vou pagar três aqui. E acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro. Tá bom. Então eu vou acabar com o meu dinheiro também. Contra esse aqui. Ah, mas não vai acabar não. Vale dez. Então, eu vou pegar um de dois. Não valeu apenas o que eu fiz. Está demais. Já, já, já. Já ando, mestre. Aqui, esse aqui é dois. Bom era ter os outros aqui, né? Mas tudo bem. Ah, não. Mas nesse jogo. Assim começamos. Ando duas vezes. Ou uma vez só? Não, estou andando uma vez por causa disso aqui, né? Tu fez quantos pontos lá? Doze. Doze. Então estou andando uma vez. E aí, estou sendo os monges. Vamos lá. Eu vou andar cinco. E vou andar só um. Na humildade. Isso. E vou ganhar seis. Isso. Também na humildade. Tá. Eu estou jantando dinheiro. Eu vim para cá. Vou acionar esse aqui. É livre. E eu vou acionar já esse monge aqui. Não é a melhor coisa eu fazer. Mas eu ganho dezesseis. Dezesseis. Estou jogado. Por que dezesseis? É, porque eu acionei esse monge aqui, ó. Daí, dá só dinheiro. Dezesseis. Muito bem. Esse aqui, ele tem cara de sapeca. Ele vende bem cerveja. Por isso que ele dá dinheiro. Sorrisinho maroto. É. Ok. Então, vamos lá. Né? Eu vou fazer o seguinte. Saiu pouca ficha de malt nessa rodada, né? Saiu aquela lá e essa aqui só. Tá. Eu vou, então, comprar esse trezo aqui. Vai. E tu me deixa com poucas opções. Poucas opções. Maravilha. E aí, botamos. Esse cara aqui. Paga-se três. E acaba o dinheiro. Ah, então, eu vou fazer o seguinte. Diante disso, eu vou lá na frente pegar esse monge. Vou botar ele aqui. Pago dois pra isso. Ok. Ele é um só, aquele monge. Eu fico sem muita escolha. Eu venho pra cá. Escolho o número três. E aciona os três aí, então. E ganho nove. Nove de mil. Que manate também. Eu vou pegar... Esse malt. Eu tenho quinze, mas eu vou gastar oito pra botar ele aqui, ó. Pego dois de troco. Eu nem fiz as contas na tapa, certo. É, catorze. Catorze. Então, ganho um de... Eu posso acionar dois. Anda um na cervejeira. E aqui pra acionar os dois monge. Esse aqui me dá dezesseis dinheiro. Porque ele tá só na parte escura. E esse aqui faz eu andar dois aqui. E quatro aqui embaixo. Um, dois, três, quatro. É tu. Errou? Uhum. Na verdade, tu tem que vir pro fim e escolher teu bônus. Eu vou mover meu monge assim. Não. Você é a primeira a jogar. Não pode. Por que não? O primeiro a chegar tem que... Ah, entendi. Deixa eu olhar no manual. Ah, tá. Não, mas eu não vou querer isso. Aham... Tá bom? Então, vou mover meu monge. Ah? Não, o mestre cervejeiro. Ah, o mestre cervejeiro é isso? Ah, tá. Entendi. Vai fazer isso aqui pra mexer o mestre cervejeiro lá. E pra mim, o sérvio ficou como primeiro. Então, agora a gente repõe a matéria-prima aqui. Uma matéria-prima em casa. Opa. Coloca os monges em cada espaço de monge. E a gente repõe um disco em cada, só na última rodada que muda. A gente usou aí. E opa, curtou o negócio. Esse e esse, né? E é tu. Sou eu o primeiro. Ah... Sai cara essa brincadeira. Ó, eu só tenho 12. Tem quanto? Tem um monge. Eu tenho 23. Coisa. Estás reclamando do quê? É que aquela aguinha de 5 ali, dependendo onde se coloca, vale a pena. Eu vou pegar essa água aí, pensando no futuro, eu vou botar ela aqui. Só tenho que pagar 10 pra isso. Move teu... Ah, é. Importante, né? Eu não sei, mas eu tenho problemas com esse jogo. Vamos pegar a água. Vai lá pra água, já? Uhum. Ah, estou ficando sem dinheiro. Botou ela ali. O que que eu vou fazer? Agora vai lá, porque a gente tem umas boas opções, né? Na verdade, né? Eu posso ir naquele monge, ó. Eu preciso, vou precisar fazer grana depois de novo. Não adianta. Onde é que eu vou fazer grana? Que monge é aquele ali? Aquele ali eu não tenho. E aquele ali é caro, é 4, né? Então, eu vou pegar esse monge, só que eu vou botar ele aqui, ó. E eu gasto 1 pra isso. Eu tô sempre precisando de dinheiro, não sei o que eu tô falando de dinheiro. É, esse jogo a gente tá sempre precisando de dinheiro. Não é a vida fácil no monastério. Tá bom. Vou colocar aqui. Vou pagar 3. 3. E eu vou escolher o 5. Então, eu aciono esse, esse, esse e esse, eu mando 5 na água. 1, 2, 3, 4, 5 e ganho 10. Tá, vou pegar o monge. Pego noge. E eu de 5. E eu tenho. E nós temos lá, nós temos água, temos levedura, 13. E temos o monge também. Que monge é aquele? Ah, esse cara aqui. Eu vou pegar o monge direto. Passei pela vovedura lá. Vou botar ele aqui, ó. Isso aí me dá, gasta 6 dinheiros, porque aquele monge vale 3. Pego noite. Fico sem dinheiro de novo. Agora sou eu. Por que eu não botei ali já? Não, tá. Aí tá bom. Eu tenho 5. Eu vou. Vou pegar o monge, gasto 4. Ou eu vou ali, faço uma ação de. Ah, vou pegar o malte aqui. Não tem, na verdade. Não tem, mas vou pegar esse malte aqui. 2. Mas eu vou botar ele. Vou botar ele aqui. E eu vou acionar uma vez só, provavelmente. Então eu vou pagar 4. Toma 10, pega 6 e volta. Minha vida não tá fácil. Essa vida de cobertor curto. Lúpulo. Não é mole. Mais 5 nesse lúpulo, hein. Já tá lá na frente esse lúpulo. É o único que anda também pro resto. Tem que dar um jeito na madeira mais tarde. Espero eu que der. Eu vou vir aqui, pegar esse cara. Vou botar ele. Não, não vou botar ele aqui. Vou botar ele aqui. Custa 8. 8, 3, 8. Posso? Pode. Fechou lá embaixo? 5. Fecha com 3. Fez 21 aí, não. 21. Então, vamos lá. Quais 3? Esse, esse, esse e esse. Vou andar 3 com esse cara aqui. Vou pegar 5 dinheiros. Vou andar um com um monte. Ah, é verdade. E aí, vou pegar mais 6 dinheiros, 9. Mais 5 no lúpulo. E um dos 5 no lúpulo. Opa! Tem que ir por lá. Tem que ir por aqui, ó. É? É cerveja. Meu monge, meu pai cervejeiro, tá andando meio capenga. Vai lá. Sou eu. Tu? Não, eu tenho um de dinheiro. Não ri. Fiz a menção. É, mano. Eu vou vir aqui, e eu vou acionar vou acionar vou acionar a água que a água me dá 5, eu abro 5 na água. 1, 2, 3, 4, 5. O que que era que tinha aparecido? E mais 8 dinheiros. Ok. Sou eu então? Uhum. Eu vou vir aqui. Opa, isso é eu. Vou vir aqui. Vou comprar esse rapaz aqui. Ok? Uhum. Vou colocá-lo aqui. Calculei errado, fiz mal com a estratégia, mas tudo bem. E vou pagar 8. Eu não vou poder fazer o rombo que eu queria fazer. Vai lá. Agora, o que que eu vou fazer? Eu mudei. Eu vou ter que mudar a estratégia. Eu queria botar o monge aqui, ó, pra fechar, mas agora que eu vi que minha soma tá em 11 só. Isso aqui tinha que ser um 3. E aí, 11, eu só aciono 1. Daí não vai valer a pena. Eu vou ter que fazer outra coisa. Eu vou vir aqui. Fechar aqui. Vindo aqui, eu vou botar esse cara aqui. pagando 4. Então, tá aqui os 4 pagos. O que que acontece? Aí, eu fechei esse aqui. Esse aqui dá 9, 11, 13. Então, eu aciono 2. Eu vou acionar os 2 monjos, obviamente. O que que o monge faz aqui? Esse monge me dá 5 na água. 1, 2, 3, 4, 5. 2 no mount. Opa! 1, 2. E esse monge aqui me dá... Aí, não, me deram dinheiro. 4 na... 1, 2, 3, 4 na devedura. 4 no mount. 1, 2, 3, 4. E 4 no lúpulo. 1, 2, 3, 4. Tô jogado. Sou eu. Uhum. Eu fechei aqui e não andei 5. Mas quais tu acionou aí? Porque o nosso... Eita! Ó a cerveja! Ó, que droga! Tu acionou esses 3 aqui. Pra acionar um monge. Quando é 3, você não pode acionar os opostos. Fazer o que nessa vida? Faz aqui. Ah, uma coisa que eu esqueci, tá? Eu botei esse aqui e não andei com o meu mestre cervejeiro. Porque eu... Daqui. Vou cá. Vou botar esse cara aqui. Não, puxa vida. Vou botar esse cara aqui. Olha vocês. Agora a minha maquininha de dinheiro ficou quebrada aqui. Tua? Olha a minha. Não, mas é. Mas é que eu tô mal nessa próxima rodada aí. Eu calculei mal aqui e me quebrou o que eu queria fazer. Eu queria fazer outra coisa. Vamos lá, então. Vamos lá. O que a gente vai fazer? Ou a gente vai pra ação. Mas a ação não vai dar dinheiro. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Não. O que eu vou fazer? Eu posso ir lá comprar. Eu vou ficar com 5. Depois eu vou ter que ir lá pra ganhar 5. Eu vou estar sem dinheiro nenhum. Eu posso comprar um monge antes. Mas eu não consigo dinheiro depois. Impressionante. Porque eu já acionei a água. Eu vou ter que acionar a madeira pra ganhar 5 de dinheiro. É muito desperdício. Ah, madeira. Eu posso... Mas tem uma outra vantagem em fazer isso. Vai lá, então. Bom, vamos lá. Joguei mal aqui. Vou pagar 4 por esse jovem monge. Vou botar aqui. Fiquei prestando atenção no que tu tava fazendo e não pensei o que eu ia fazer. Mas vamos lá. Eu vou botar aqui. Vou pegar esse cara aqui. Vou botar no malte. Oh, vai andar. 8 no malte. 9. 9? Tudo bem. Eu tenho 1 de dinheiro. Mas além de tanto, os bonequinhos estão todos lá na frente. Pois é, o problema é que... Tem 1 de dinheiro? Tem 1 de dinheiro. Bom, tem uns negócio de 1 aí. Levedura, madeira e água. É, mas... Não, mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou ter que ir lá na ação. Não tem muito. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou ir na ação direto. Eu vou acionar. Eu não consegui combar aqui ainda, ó. Né? Eu vou na ação direto. Pra fechar aqui. Aí a madeira eu só tenho essa. Então eu ganho só 5. Mas a vantagem é que eu posso usar uma das cartas. E obviamente, nesse início de jogo, eu vou usar a carta que dá 12 de dinheiro. Ok, só? Uhum. Pegar esse mútuo baratinho. Imaginei. Ter vários. Tudo contigo. Tudo comigo, né? Bom, eu vou pegar esse mútuo aqui por 4. Vou botar ele aqui. Meu Deus, essa já é a segunda jogada, né? Já. Então a gente tá jogando mal, a impressão mesmo. Ah, que a gente aprendeu a jogar e tá jogando rápido. Só isso. Talvez a gente não esteja fazendo muito ponto. Vamos ver a última rodada, como é que vai ser. Eu tô lá atrás, com todos os meus negócios. Não, mas na última agora é Ander. Não sei não. Seu? É. Bom, eu tenho que escolher entre um dos 3 lá, né? Vou escolher o Monge. O Mestre Cervejeiro. Opa, tá vermelho. Mestre Cervejeiro. Agora tem o Mestre Cervejeiro mais um. E eu fico o primeiro. E vamos fazer o setup lá. Contigo. Então tá, pessoal. O setup aqui da última, tá? A diferença é que agora tem 2 discos. Quando eu jogo com 2 jogadores, ficam 2 discos na última rodada. Acho que 3 jogadores também. Então sou eu, né? Eu sou o primeiro. Onde é que eu vou? Deixa eu ver aqui. Deixa eu fazer as contas. Eu tenho 7,12 aqui. Então eu tenho 12. Como eu vou acionar? 12, 12, 12, 12. Eu vou pegar pra mim. Nossa senhora. Ah, não tem dinheiro. Não tem madeira no jogo. Quanto dinheiro tu tem? Eu. Como é que você tem tanto dinheiro? Tem 14, né? Eu vou jogar no fim. Ele que me deu dinheiro a causa dessa carta aqui, ó. Eu vou o seguinte. Eu vou aqui. Azar. Eu vou pagar 2. E aí fechou aqui, ó. Fechou aqui. Eu tenho 5, 10, 14. Eu posso acionar 2. Eu vou... Opa. Vou acionar os monges. Então esse aqui me dá 6 dinheiro. Tá? Esse aqui vai me dar 10, 16 dinheiro. Então... Isso aqui só me deram grana. Pra última rodada. Tu tá com dinheiro, é isso? Tem um trobar uma última rodada. Pior que não tem muito fim, né? Porque se eu pego o look, o que eu posso pegar, eu fecho. Mas eu fecho aqui. E aí tu aciona só um... Mas anda 3, o mestre cervejeiro. Ah, eu tenho que dar para o mestre cervejeiro. Fala nisso. Que eu fechei aqui, ó. Desgraça. A única coisa que eu tenho para fazer. Me dá aqui. Aqui? Tristeza. Qual que é o negócio que eu vou te colocar aqui? É... 1, é isso? É o de 1? É. Aqui. Esse aqui é 1 de 1. Bom, o que acontece? Mexe com todos, né? Não. Tu mexe com 1 deles. Eu ado 3. Isso. Tu programas estão na 3. Isso é a vantagem. E o que eu faço? Escolhe um deles para acionar. Pô. Sério? Ah. Não adiantou nada que tu fez isso aqui, então. É, nesse caso não deu certo. Ah, é. Tu tem 11 ali, né? Foi por 1. Tá. Tem uma coisa, tá? Que tu esqueceu. Tu pode descartar uma daquelas cartas para ganhar 3 dinheiros, né? Ah, acho que vou fazer isso. Tá. Então, ó, pessoal. Vai rebobinar aqui, ó. Rebobina. Como eu sou um marido muito querido, tô lembrando dela que ela pode fazer uma outra coisa no jogo, tá? Essas cartas aqui, ó, atrás, que tá no livro de regra, tu pode descartar elas a qualquer momento para ganhar 3 dinheiros cada uma. Então, a Ana vai descartar uma aí, sim, né? Hum, já. Então tá. Tá, então tem 4, né? Aqui deu um dinheiro de fundo. Já que deu um dinheirinho, tem 4 dinheiros lá. Eu vou devolver. Vou pegar 3. Isso. Agora eu vou pegar aquele 2 que tá ali. Ah, não, eu quero essa madeira. Eu achei ali que eu queria pegar. Então pegou a madeira, tá aí a madeira. Paguei 2. Peguei esse cara aqui. Ah, deixa eu trocar, então. Ah, é. Tudo bem, tudo bem? Agora eu ando 1. Ah, não, o Gabi volta. Volta 2, então. Volta 2. Isso. Pego 5, mesmo assim eu tô com um pouco de dinheiro. Tá, só explicando. Então acionou os 2 monges, né? Então tu ganhou 5 por aqui, 4 na levedura e 3 no malte. 4 na levedura, 3 no malte, 1 no malte. Mais 1 no malte. E deu? Deu. Sou eu, então. Aquele lá eu já não posso fazer. A pergunta é, vale a pena pegar aquele monge. Assim, principalmente porque eu tô jogando mal. É porque tá gravando, entendeu? Aí a gente passa vergonha em público. Ah. Eu acho que eu não vou deixar escapar aquele monge ali, não. Eu vou vir aqui. Vou pegar esse monge. E vou botar ele aqui, ó. Ele é 4, então ele vale 8. Porque não é só nada. Vamos lá, então. Vou pegar aquela água ali. Vai pra água lá, amor. Então, pega a água. Vou colocar a água aqui. Certo? Uhum. Tem que pagar 4. Nossa, eu já tô sem dinheiro de novo. Vai que é tua. Vai que é tua? Tá. Que ali não pode... Aquele 2 ali. Será que aquele 2 vale a pena pra mim? A única coisa que eu sempre preciso de dinheiro. E o gente não tinha. Eu acho que eu vou deixar passar aquele 2, eu acho. Eu vou lá pra aquele outro depois. Porque eu vou acionar esse aqui. Nossa, bem que ele não vale tanto. Aquele 2 ali vai 9, 11... Tá russo o negócio. Tá russo mesmo. Eu vou vir aqui mesmo. Eu vou pegar esse monge. Vale... Vou botar ele aqui, que ele vale 4. Vou gastar umas manguinhas aqui, 4 manguinhas. Vamos lá. É um mongezinho. Vou botar esse rapaz aqui. Ganho 3 dinheirinho só. E... Andas. 4. 4. E 3 na água. 2. Só que agora eu uso a carta, né? Eu uso a carta. De dinheiro, né? Porque a situação tá calamitosa. Deu a 12. Bom, eu tenho que ir lá também, obviamente, né? Que agora é a última rodada. Vamos lá pra escapar. Quem é que eu vou acionar aqui? Quantas ações a gente vai ter? Essa mais. 1, 2, 3, 4. 1, 2... 3, 4, talvez. 3. Eu vou ter que escolher uma pra não fazer. Eu acho que menos vale a pena fazer esse aqui. Então eu vou fazer... Não vou ganhar dinheiro. Vou fazer esse aqui. Com esse aqui eu aciono esses dois caras aqui. Eu ando 4 na levedura. 1, 2, 3, 4. 4 no mount, 4 no lúpulo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E esse aqui eu ando mais 5 na água. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 5. 1, 2, 4, 5, 6. 1, 2, 1 out. Aqui. A minha madeira não saiu do lugar ainda. A tua também não. Desculpa. Se eu tivesse visto a cara que ela deveria sentir tipo... Tá, eu também não. Que tu tá reclamando. Então tá. Vai lá, amor. Vamos Vem pra cá Vou pegar esse cara aqui Vou colocar ele aqui Vou pagar Paga oito Oito Tem certinho em moedas Vai Oito Vou vir aqui E vou vir aqui E vou pagar esses dez E eu fechei aqui também Fechei em quatorze A gente não pode mais acionar os monges, né? Como assim? Aqui Pode? Aqui, ó, ABC Esse aqui aciona qualquer um Eu preciso de um que acione dois Acionar um Aqui Esse aqui então Eu ando um no mestre cervejeiro E eu aciono os dois monges Ah, renório Não foi um bom momento, mas tudo bem Vamos lá Então esse monges Eu ando cinco no malte Um, dois, três, quatro, cinco Cinco na água Um, dois, três, quatro, cinco na água Mais dois no malte por causa desse monges Um, dois E quatro na levedura Um, dois, três, quatro Feito Feito, joguemos Tu O mongezinho lá Pra seis Tudo contigo Tudo comigo Eu vou acionar a matéria-prima E aí qual vai ser a matéria-prima que eu vou acionar Se eu acionar aqui Eu não ganho dinheiro Ah, eu vou ganhar dinheiro Porque eu vou andar bastante E eu vou poder andar com o mestre cervejeiro também Vou acionar meu malte Eu vou andar Seis Oito Treze Um, dois, três, quatro, cinco Cinco eu teria que andar mais oito Então pra cada um que eu ando Eu ganho Então eu vou ter que ganhar oito Tá certo? Minha conta É uma matemática fazendo conta E uma engenheira supervisionada Tá? Então olha aqui Vou botar aqui E eu vou andar cinco Um, dois, três, quatro, cinco Deu? Deu Vou vir pra cá Vou pegar esse aqui Vou colocar Esse aqui Não Não Precisinha Vou colocar Esse aqui Certo? A madeira Que vai me dar Dez dinheiros Dez dinheiros Mais uma cartinha Esse aqui, né? Dez Só pra o pessoal ouvir E o mestre Vejeiro vai pra frente Cinco Sou eu, né? Sim Bom, agora vem a questão dos pontos, né? A gente vai entrar na parte do barril Eu levo algum barril Eis a questão Eu vou vir pra cá Pra rendificar os prêmios Esse aqui eu posso reivindicar Porque eu tenho Três, dois Tenho quatro, na verdade Esse eu não posso Não posso Esse aqui eu tenho um No vinte Posso reivindicar O mestre vejeiro dentro da parte superior Eu não tenho Não tenho, não tenho, não tenho Não tenho, não tenho Esse aqui eu tenho cinco já Lá em cima Posso pegar Essa madeira tá disputada Tem que pagar oito aí Fiquei com medo Mas tudo bem Fiz bastante ponto aqui Ah, se eu quero fechar mais alguma coisa Eu tenho que começar Bom, ali eu vou parar de proteger Vou vir aqui Vou pegar esse cara aqui Vou pagar Um pra botar ele aqui Vou pagar um pra botar ele ali Sete Tá Um Oito, tá Tá guia Pra botar ele Vamos lá Isso eu? Uhum Agora eu posso escolher em qualquer um pra botar Você é duro Então vai lá Mandou quatro e ganhou três dinheiros E escolhe uma carta pra jogar Essa aqui é um quilombo Qual? Qual? Essa aqui escolhe Só mostra mais pra perto aí pro pessoal ver na câmera Essa aqui escolhe um Uma cor e anda com ela É, eu vou no quantidade de tiles Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Eu não consegui mexer nesse jogo minha madeira Impressionante como cada jogo é muito diferente do outro Impressionante Quem que joga agora? Sou eu Bom, eu vou aqui também né Tenho que fazer essa ação aqui O que que eu vou fazer de ação? Eu vou garantir, vou acionar o lúpulo aqui Acionando o lúpulo eu mando quatro Um, dois, três, quatro E ganho cinco dinheiros E aí eu posso Ah, eu não posso jogar uma carta ainda Não posso Antes de esperar Pego esse cara Coloco aqui Tá no quatro Tudo bem Vou vir aqui Vou comprar esse lúpulo por dois Na verdade O que que eu vou fazer com esse lúpulo? Bom Vou botar aqui por quatro Azar Aqui Sou eu né Uhum Não posso ver muita coisa nisso aqui Vou colocar aqui na água Vou andar Ah, mas tem um detalhe Agora essa minha jogada Um, dois, três, quatro, cinco E vou pegar essa carta Vou colocar aqui Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Vou andar com o último oito, é isso? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Isso E a coisa está feia para o meu lado O meu lado também Então minha cerveja está mais na frente que o meu Bom Vou fazer o seguinte então Eu vou vir aqui Vou pagar quatro para botar esse cara aqui Três, quatro E aí eu fiz Dez, catorze, catorze, catorze e aciono dois de novo Estou só nos dois aqui E eu vou acionar o monjo, obviamente Ah, com essa água eu ganho quatro dinheiros Não vai adiantar muito Devolvo um, pego cinco Fico monjando quatro aqui Um, dois, três, quatro Dois aqui que vão me dar dois dinheiros E dois no lucro Um, dois Será que eu estou muito ferrada, né? Porque agora eu vou acabar com o meu dinheiro Não vou poder fazer mais nada Vou vir aqui Vou pegar esse cara aqui Vou colocar aqui Vou pagar dois Ah, não, peraí, bota o taiozinho, né? Ah, eu esqueci Então, anda também a cervejeira um, não esquece Ando quatro com esse aqui Quatro, aí Três na água Ah, mas é o mesmo combo isso, hein? Ando quatro Ando Um na aderidura Faltou aqui também, ó Tu anda mais cinco no lucro Um, dois, três, quatro Ganhei uma moeda Cinco E mais um emalti daqui, ó Vamos, mais um emalti Só que acho que agora não tem dinheiro mais, né? Ah, situação Terminando o jogo de forma ridícula Tá, eu vou aqui, né? O que eu vou fazer? Bom, agora vou acionar esse cara aqui Acionando esse cara eu ando cinco Eu ganho cinco moedas Eu ando mais um aqui E ganho mais quatro moedas Eu gerenciei mal isso aqui Porque eu adiantei um monte E minha madeira não seguiu o seu lugar Ando quatro aqui Um, dois, três, quatro Eu nunca tinha feito isso, ó Ando mais dois aqui, então Mais duas moedas Eu tô longe pra pegar todas as suas moedas E dois, um, dois Já não tem dia Olha o que dinheiro que tu tem Tá, peraí que eu posso usar uma carta aqui Tá Não, eu vou usar Essa carta aqui eu vou usar por último Não Não Essa aqui, o meu Eu escolho uma cor e ando essa cor Pra frente e quantos tiles eu tiver Tá, eu vou andar essa daqui, ó Eu poderia andar mais um com ela depois Porque eu vou ter mais uma ação Então eu vou escolher essa daqui E aí eu escolho Uma cor pra andar Eu vou escolher o look O que é que tá mais atrás Um, dois, três, quatro tiles Um, dois, três, quatro Posso jogar? Posso jogar Partiu finalmente Aqui Vou comprar esse cara aqui Vou pagar os poucos dois que eu tenho E vou colocar aqui Muito bem Eu queria fazer uma coisa no final Mas não vai dar Bom, mas eu tenho que tentar ao máximo fazer isso Eu já vim aqui Vou pegar Vou pagar um por esse cara Pra botar ele Aí tá muito fácil Olha, olha aqui Tô bem, tô querendo dar o dinheiro pra ti Uff Vamos lá Fazer o quê? Vou pegar esse cara Vou colocar aqui Vou pagar mais um Não é verdade Vou pagar dois Uhum Tu aciona quantos ali? Aciono nada Nada? Aciona esse aqui Ah tá, tu aciona um Mas tu anda três Tu é o mestre vejeiro, né? Onde é que tá o... Tem um aqui, ó É esse aqui Anda três O mestre vejeiro Isso é bom, hein? Aqui Anda três Tá, e tem que acionar um ali, né? Tu vai acionar o monge, provavelmente Ah, tem que acionar um? Aham E esse cara aqui eu posso? Pode Esse não, né? Não Quatro Cinco Cinco Três Cinco Dois Cinco Cinco Não faço nada com isso mais Vai lá Eu vou É, pra mim ficou ruim agora a coisa Eu vou andar aqui Pegar esse cara Quase dois Vou botar ele Aqui Eu tinha que ter feito isso em outro lugar Mas não ia dar Dois Só a minha dinha Vou botar aqui Vou pegar esse aqui Vou botar aqui Que é esse aqui Uhum Certo? De novo Ah, tu vai me dar um laço nesse jogo, eu acho Não vou Três na água Um, dois, eu ganho uma moeda Um, dois, três Cinco no lúpulo E cinco no malte Cinco no malte É Quatro mais um Sou eu, né? Eu tenho seis aqui Tenho que gastar Dez Achou de tudo errado Opa Dez Deu Só que ele é um monge ou uma coisa? Não, eu tenho um monge Só pra me quebrar Exato É Não ia deixar fácil dormir Ah, tu vai me quebrar legal No fim do jogo, né? Tu tem dinheiro? Tem pra fazer isso Quanta maldade Eu vou jogar aqui E aí eu vou jogar Esse monge só me dá dinheiro Vou jogar na devedura Dá um Mais cinco dinheiro Também me dá dinheiro Ah, não Então eu vou jogar no monge Que me dá seis Pelo menos Ah, não Peraí Faltou esse cara aqui Eu vou ganhar quatro Mais quatro Oito dinheiro Peraí que eu Ainda não deu? Peraí que eu Eu jogo uma carta aqui, né? Eu vou jogar essa carta aqui Não Aqui Aí eu tenho dois Quatro Seis Oito Nove Um nove aqui E o outro dez Tá chorando de barriga cheia Tá Vai lá no barril Barril pro ti Reivindica tudo Que tu tiver aí Tem três iguais? Tem, né? Quatro diferentes? Não, né? Um Dois Três diferentes Tá Cinco Um Dois Dois Cinco só Tá Uns Um Dois Três Quatro Quatro Não Tu tem Já tem Esse aqui tem direito Porque tu já tem Algo pelo menos Um no vinte O mestre cervejeiro Na parte ele também tem Os cinco lá em cima Também tem Matou os cinco Não, não Essa aqui não Não? Por quê? Não, porque aquele monge Lá embaixo Ah, tá bom Esse aqui? Esse sim Não Sim Ah, sim Uns quinze clados Estão cobertos E Três E três Cartas Cadê? Sou eu Será que eu ganho algum barril indo lá? Eu ganho barril se eu vier aqui Cinco Eu tenho um Dois Quatro Quatro Três Quatro Quatro Cinco eu tenho Um Um Dois Três Quatro Cinco Um eu não tenho O mestre cervejeiro não chegou lá Que é aí que eu acho que vai perder o jogo Eu não andei com o mestre cervejeiro Três cartas eu tenho Eu não fechei Nenhum dos dois O não Esse aqui Eu consegui E esse aqui Não consegui Quero nobidura Não faça isso Pra que fazer isso Posso te fazer cerveja Preciso me pegar aqui Bom Eu vou vir pra cá Pra ganhar esse cara Pra eu conseguir PACK Na última Aqui eu consegui pelo menos O quatro pra um Não ficou tão ruim Se fosse cinco Bota no andar Dois ali Não Não posso? Não Tu ganha um ponto essa No final do jogo Por ser o primeiro No último andar Mas mesmo assim Eu não tô bem Tu tá com todas as peças juntas É Mais ou menos Vamos lá Então O meu modificador Vai ser três pra um Então Três pra um Quer fazer primeiro? Eu vou ter que ser quatro pra um É Um Dois Três Muito ruim Eu vou parar aqui Mas vai lá Um Dois Três Então pra cada um Que vai pra trás Três A Ana Tristece Manda mais três pra trás Avança um Dois Mais três pra trás E avança um Dois E aí não adianta mais Elétrico Então dá aqui Um Dois Tristece Não Nem mexe Calma 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 Tu tem dinheiro? Tenho dinheiro Dez Faz diferença Mas não faz diferença Porque tu vai dar o amarelo Vai parar no onze Então teu número ali é onze 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 vezes Três Trinta e três Trinta e três Mais um Trinta e quatro Mais um do primeiro lugar Trinta e quatro Trinta e oito Quarenta e dois Quarenta e dois Quarenta e seis Cinquenta Cinquenta E quatro E seis Cinquenta e seis Cinquenta e seis A Ana fez Só isso Não conta mais nada É isso aí Agora sou eu Um Dois Três Anda um Um Dois Três Anda um Um Dois Ah Três Quatro Porque o meu Aqui É quatro Para um Então Ana mais um Agora E deu Um Dois Não dá Então eu fico com Três Vezes Treze Trinta e nove Ah calma aí Eu posso andar Uma vez Para frente Com dez E eu posso andar Mais uma vez Para frente Com mais dez Então eu vou para quinze Cinco Oito Tá Então isso aqui Dá quinze Quinze Vezes três Quarenta e cinco Quarenta e cinco Com esses doze Deu Cinquenta e sete Mais quatro Sessenta e um Quanto você tinha feito? Eu vi sessenta e um Tu fez? Eu não lembro Sessenta e seis Eu acho que era Não me lembro Sessenta e três Pessoal tá na fita E eu não lembro Quanto foi Sessenta e um Deve só fazer aqui Quanto aqui Não Tu lembro Dezesseis Dezesseis Eu tava com cinquenta e algo Vinte e dois Vinte e dois Vinte e dois É Entender Então tá Ah meu copo tá quase vazio Saúde Então tá pessoal Nosso primeiro game play Heaven and Hell Terceira partida do dia Fede de todos Tá A galera tá ali Que não é o Terraform mais Terraform mais Ela só me ganha Então tá Dá um tchauzinho pra câmera aí Pra o pessoal conhecer A tua mão Então tá Abraço gente Valeu Até mais Tchau 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 Tchau